e fala aí pessoal tudo bem esse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês algumas novidades que YouTube vai lançar em 2024 logo no começo do ano já tem várias funcionalidades ferramentas que vão ser lançadas aí dentro da plataforma nativamente para que você possa utilizar aí para melhorar sua criação de conteúdo trair mais públicos e ter mais visualizações vou falar elas na na sequência aqui que eu consegui a informação e também a última delas é aqui mas vai trazer visualizações para todo mundo no YouTube vai e não vai né o mercado de YouTube porque vai gerar visualizações para caramba tá bom assiste o final para você ficar por dentro aí do que que tá acontecendo no YouTube hoje você não tem um canal do YouTube quer aprender a criar o seu vou deixar aqui embaixo mini curso gratuito que te ensina passo a passo como que você cria o canal no YouTube do Zé beleza tem também treinamento avançado de YouTube que lá você aprende todas as estratégias que a gente fazer aqui na empresa para fazer YouTube funcionar beleza com a beleza a primeira coisa que vai lançar aí no YouTube em 2024 é essa tela aí de criação de vídeos através de inteligência artificial você vai digitar um pronto de comando ele vai criar para você um vídeo com base no texto que você escrever e esse texto vai poder ser utilizada aí de fundo dos seus vídeos né você vai usar como background é algo aí que para quem faz alguns tipos de conteúdo pode ser muito útil e para outras pessoas pode ser inútil de vídeo né porque algumas pessoas não usa esse tipo de conteúdo eu acho que eu não usaria talvez né não sei pode ser que as tendências do mercado me peça que eu tenho que usar esse tipo de conteúdo mas basicamente vai digitar um pronto comando e ele vai virar o fundo do seu vídeo é isso aí que vai ser a novidade vai aparecer no aplicativo do YouTube automaticamente né você vai clicar em gravar vídeo vai ter opção lá da inteligência artificial para criar fundos certo a dúvida que surge com certeza é se que isso aí vai poder ser utilizado em vídeos longos né e a pessoal do YouTube no evento que eles anunciaram essa novidade disseram que por enquanto não somente vídeos curtos ou seja shorts do YouTube com a outra novidade aí é essa aba de pesquisas do YouTube né basicamente vai ter ali já tem essa água você pesquisa lá ele mostra vídeos de acordo com os termos que você pesquisa atualmente ela só funciona em inglês espanhol e mais uma língua lá não tem português aí porém além de aparecer os resultados de vídeos que aparecem ali você agora vai ter a opção de ter insights ideias de novos vídeos que você pode lançar no seu canal baseado nas informações né do do algoritmo de acordo com as pessoas o que as pessoas que assistem seu vídeo assiste no YouTube também para essas pessoas assistem vídeos semelhantes aos seus e ele vai pegar esse costume das pessoas para te dar ideia de um ótimo vídeo que você possa fazer aí no seu canal para pegar mais visualizações isso é uma novidade legal que vai entrar também que vai utilizar a inteligência artificial como você tá vendo na tela aí não sei se vai ter em português logo em 2024 porém sim já existe aí a opção de você usar em inglês já existe onde vai existir agora que virar quando virar para 2024 a outra novidade é a pesquisa de música assistida com inteligência artificial basicamente você vai falar aqui na nos textos né o assunto do seu vídeo e o YouTube além de ter a biblioteca de áudio do YouTube ele vai te mostrar a música que é ideal para o seu conteúdo aí para que você possa colocar de música de fundo aí nos seus vídeos então ele vai encontrar músicas na biblioteca do YouTube sempre se baseando em inteligência artificial e conhecimentos aí da máquina então pode ajudar aí a persuasão né aumentar a retenção do vídeo e tudo mais beleza então essa tem essa funcionalidade também chama creator music Essas foram as inovações né com de inteligência artificial que o YouTube tá para lançar aí como você viu tem várias delas algumas são úteis outras não e a última delas na questão da dublagem a nível Universal quando tiver funcionando 100% né podendo mexer a boca do da pessoa que tá falando utilizando o poder da inteligência artificial em tempo real de de acordo com a língua que ela escolheu provavelmente as vozes também eles vão conseguir dublar as vozes utilizando por exemplo a minha própria voz para fazer o falar inglês já existe aplicativos no mercado hoje que fazem isso né você comprar um iPhone e tem aplicativo na loja do iPhone que faz isso aí ele dubla o que você tá falando em outra língua utilizando a inteligência artificial na mexe a sua boca aí de acordo com as palavras da outra língua em inglês francês e espanhol todos os países pode ser uma inovação muito grande que vai trazer muitas visualizações extras aí no YouTube para todo mundo tá então vamos ver o que vai acontecer logo no começo do ano a inteligência artificial vai ser aí mais fraca né a questão de sua voz do Google mesmo mas ainda assim ela trazer visualizações porque vai ter opção de você dublar o seu vídeo em outra língua e comenta aqui embaixo de saber o que você achou dessas novidades qual delas vai ser mais interessante para você aí a gente interage aí beleza vou deixar aqui na tela mais vídeos sobre YouTube marketing digital valeu até o próximo vídeo